Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e me buscar Se este povo que proclama o meu nome Dos seus caminhos maus se desviar Então eu ouvirei as suas preces E lhe estarei um novo coração Perdoarei todos os seus pecados Virei e sararei sua nasceu Virei e sararei sua nasceu Nós, teu povo, que buscamos tua vontade Derramamos nossas vidas em teu altar Queremos sim viver em santidade E em unidade juntos caminhar Pois sabemos que ouvirás a nossa fé Trazendo em Cristo a tua salvação E através da tua amada igreja Virás ou Deus, sararei nossa nação 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 Porque através da tua amada igreja Já estás ou Deus, sararei nossa nação 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 Em nossos corações Como o vento que passa e vai Se sabe o seu caminho Renascemos em Jesus O verbo se fez carne E óbito entre nós Cheio de graça, verdade E conhecemos Sua glória Não há como comparar Não há nada semelhante És minha riqueza Sabe o Senhor Sabe o Senhor Verás e amoroso O princípio do conhecimento Chama de luz Arde meu coração Mais profundo Mais profundo Guia as lindas águas Salveando com os altos montes A sua voz é majestosa Fere montanhas Me livraram Me livraram A como descrever A como comparar A como descrever A como comparar A como descrever A Cidade 9-1-bis A Cidade Sorriei A Ponte do Senhor O áudio Eu adorarei o sol Eu adorarei o sol Subirei ao monte do Senhor Eu adorarei o sol Eu adorarei o sol Us petes Tua pão Guardando-me, oh rei Jesus Em Teus braços Me proteges A do Teu louvor A do Teu louvor Us petes Tua pão Guardando-me, oh rei Jesus Em Teus braços Me proteges Para o Teu louvor, para o Teu louvor Cantarei, aleluia, aleluia Glórias ao Senhor, cantarei Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor Cantarei, aleluia, aleluia, aleluia Glórias ao Senhor, cantarei Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glórias ao Senhor, cantarei Canta alegremente, ó filha de Sião Rejuvila a Israel Relozi já te exulta de todo o coração Canta alegremente, ó filha de Sião Rejuvila a Israel Relozi já te exulta de todo o coração Ó filha de Jerusalém O Senhor teu Deus O Senhor teu Deus Traçou por o teu inimigo Acostou os juízos Que eram contra Ti O Rei de Israel Ele está no meio de Ti Canta alegremente, ó filha de Sião Rejuvila a Israel Rejuvila a Israel Relozi já te exulta de todo o coração Ó filha de Jerusalém Não temas, ó filha de Sião Não se enfraqueçam Tuas mãos Tu já não terás Daqui em diante Mal louvor Farei de Ti Farei de Ti Um nome E um louvor em toda a terra E os povos verão Que eu sou o Senhor Canta alegremente, ó filha de Sião Rejuvila a Israel Rejuvila a Israel Relozi já te exulta de todo o coração Canta alegremente, ó filha de Sião Rejuvila a Israel Relozi já te exulta de todo o coração Ó filha de Jerusalém Ó filha de Jerusalém Ó filha de Saúde Teu guerral Sacrificios de louvor Sacrificios de amor É o que temos pra te oferecer Cada dia, ó Senhor Sacrificios de louvor Sacrificios de amor É o que temos pra te oferecer Cada dia, ó Senhor Rei Jesus, é signo de louvor Rei Jesus, é signo de amor Nos prostramos aos meus pés Adoramos, adoramos Adoramos, Rei Jesus Rei Jesus, é signo de louvor Rei Jesus, é signo de amor Nos prostramos aos meus pés Adoramos, adoramos Te adoramos, Rei Jesus Te adoramos, Rei Jesus Te adoramos, Rei Jesus Qual incapaz que eu sou Para entrar em Tua presença Qual incapaz que eu sou Para ministra Para ministrar diante de Ti Por Teu sangue Por Teu sangue E posso receber E posso receber-te Eu sei que nada sou Senhor Eu sei que nada sou Senhor Nada tenho em mim Nada tenho em mim, Senhor Pra Te oferecer Não há dor Não há dor de pôr em mim Que recompensa o Teu amor por mim Por Teu sangue posso ver-te Por Teu sangue Por Teu sangue posso receber-te Por Teu sangue posso receber-te Eu sei que nada sou Tão somente nada sou Senhor Eu sei que nada sou Tão somente nada sou Senhor 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 Eu sei que nada sou Senhor Eu sei que nada sou Mas o Teu sangue me Comprou Jesus E hoje Que posso te pôr em paz? Amém. Nem sei que tudo podes, meu amado Nenhum dos teus planos é frustrado Ainda que com perdas e com dor Eu sempre seguirei a ti, Senhor Os teus caminhos posso não entender, Senhor Mas sei que tudo é visão do meu crescer Se lutas e tribulações eu tenho que passar Te peço forças pra continuar Continuar a crer e confiar E o grande amor que tens, meu Pai, por mim O meu desejo eterno é te adorar E os teus pés me derramar sem fim Nem sei que tudo podes, meu amado Nenhum dos teus planos é frustrado Ainda que com perdas e com dor Eu sempre seguirei a ti, Senhor Os teus caminhos posso não entender, Senhor Mas sei que tudo é visão do meu crescer Se lutas e tribulações eu tenho que passar Te peço forças pra continuar 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 É a confiar Do grande amor que tens, meu Pai, por mim O meu desejo eterno é te adorar E aos teus pés me derramar sem fim 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 Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para ti Basta uma palavra tua E aos teus pés me derramar sem fim Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Tua E os montes se removerão Pois contigo saltarei Muralhas que também destruirei Exércitos e serei Mais que vencedor Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Tua E os montes se removerão Pois contigo saltarei Muralhas que também destruirei Exércitos e serei Mais que vencedor Exércitos e serei Mas que vencedor 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 Diga ao Senhor De receber louvor De receber a glória e o poder A Ele eu cantarei Com gozo adorarei Aquele que por mim já viseu Diga ao Senhor De receber louvor De receber a glória e o poder A Ele eu cantarei Com gozo adorarei Aquele que por mim já viseu Ele é o Rei dos Reis Ele é o grande eu sou A Ele eu dou O meu viver Aleluia 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 Diga ao Senhor De receber louvor De receber a glória e o poder A Ele eu cantarei Com gozo adorarei Aquele que por mim já viseu O Diga ao Senhor De receber louvor De receber a glória e o poder A Ele eu cantarei Com gozo adorarei Aquele que por mim já viseu Ele é o Rei dos Reis Ele eu te joem Ele eu cante o sol A Ele eu dou O meu viver Aleluia 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 Ele é o rei dos reis Ele é o grande eu sou A Ele eu dou o meu viver Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Do que aquele que está no mundo Maior é Cristo a luz que abre de mim Do que as trevas que estão no mundo Maior é aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo Maior é Cristo a luz que abre de mim Do que as trevas que estão no mundo Mais são os que estão comigo Do que os meus inimigos E é por isso que adorarei Adore para sempre ao meu bem Meu doce Jesus O 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 doce Jesus Maior é aquele que está em mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL